Pessoal, uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece é que tanto crianças com TDAH como adolescentes neurotípicos, então adolescentes que não tem TDAH, que não tem autismo, são neurotípicos, eles têm um cérebro de desenvolvimento normal. Podem ter o que nós chamamos de hipervalorização do tempo presente. O que é a hipervalorização do tempo presente? É como o nome está dizendo, eles dão um valor muito grande ao momento. E dão pouco valor ao momento futuro. Daí você vai dizer assim, tá Paulo, mas qual que é o impacto que isso tem sobre o comportamento? O impacto é gigantesco. Por exemplo, se você vai ter uma prova de matemática daqui a três dias e matemática não é o seu forte, se você tem hipervalorização do tempo presente, você pode imaginar que é uma boa ideia, em vez de você estudar matemática, você assistir televisão o dia inteiro, você jogar três horas de videogame durante a tarde. Por quê? Porque você está dando muito valor ao tempo presente, ao tempo atual. A gente diz assim, crianças com TDAH e adolescentes são procrastinadores crônicos. O que é procrastinar? Procrastinar é empurrar para frente alguma coisa que você, de fato, deveria ter feito nesse momento. E essa procrastinação crônica, ou seja, procrastinação de forma recorrente, e que acaba, em alguma medida, trazendo prejuízo para esses indivíduos, acontece por essa característica que é a hipervalorização do tempo presente. Daí você vai dizer, tá, mas como é que trabalha com isso? Habitualmente, quando os indivíduos passam da adolescência, essa hipervalorização do tempo presente, então vai chegando ali na juventude, no começo da vida adulta, isso tende a diminuir muito. Geralmente não desaparece, viu? O adulto com TDAH, ou o adulto só com TDA, ou o adulto com TDAH impulsivo, ele é um procrastinador. São pessoas que costumam estar sempre em cima da hora para entregar alguma atividade, mas há uma tendência a essa hipervalorização do tempo presente diminuir muito conforme essas crianças vão crescendo. Mas também, quando você fala de crianças menores ou até de adolescentes, você trabalhar com agendas que criam rotinas pode ser uma excelente ideia. Por quê? Porque se você imaginar que essa criança vai compreender que o tempo futuro, portanto, o momento da prova de matemática, ele de fato é mais importante do que o tempo presente em que ele está jogando videogame, muitas vezes isso não vai acontecer. E vai ser aquela criança que vai ter a prova no dia seguinte, na primeira aula da escola, às sete e meia da manhã, às quinze para as oito, e quando é na noite anterior, ele está se incomodando, porque vai ter prova na manhã seguinte. Ou seja, não tem como resolver esse problema. Se você cria uma agenda, se você confere que essa criança esteja, de fato, cumprindo essa agenda, aí então você consegue estabelecer assim. Dois dias antes, fazemos um primeiro estudo geral da matéria. No dia que antecede a prova, fazemos um último estudo da matéria. E no final da tarde, no começo da noite do dia que antecede aquela prova, nós então vamos fazer uma chamada oral, alguma coisa assim, para poder testar se aquela criança, os nossos filhos, realmente estão preparados para a prova. Se você cria uma agenda com um roteiro, com um fluxo de estudo, nossa chance aumenta muito para que essa criança não perca o time, não perca o momento para se preparar, por exemplo, para aquela prova. Eu estou falando de prova, pessoal, mas isso, criar uma agenda de rotina, vale para qualquer atividade que a criança tenha que executar.